No princípio, era o verbo, e o verbo estava junto de Deus, e o verbo era Deus. Mas ele foi transpassado por causa de nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades, o castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Eis que este milhão estava estimado a ser responsável pela química pela sessão 22 de Israel. O batido, toda a vila no Espírito das passadas atual. A quem foi revelada a face do Senhor? Essa história de dores e milagres tem início há muitos, muitos anos atrás, quando os anos ainda nem eram contados com os de agora, quando Roma, o grande império, domina todo o mundo antigo, e exerce sobre ele as suas leis. Numa pequena cidade chamada Belém, tem início a nossa história, que atravessou os mares e oceanos, navegando entre os rios do tempo, até chegar aqui. No sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus, a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, ao encontro de uma virgem, desposada por um homem chamado José. A virgem chamava-se Maria, e ela daria luz ao Filho de Deus, e nosso Salvador. Nascido em Belém, o filho unigênito do pai, teve de ser levado ao Egito, para que pudesse escapar do massacre, perpetrado por Herodes, o grande pai de Herodes Antipas, tetrarca da Galileia. Aos doze anos, o menino já se sentava ao lado dos doutores do templo, para ouvi-los e questioná-los, e a graça de Deus permanecia sobre ele. Mas, o caminho de Jesus de Nazaré, ainda precisava ser preparado. Eis que para essa missão, o Senhor preparou João Batista, primo de Jesus, profeta, e também nascido de um milagre. Se arrependa. Se arrependa. Se arrependam. Se arrependam. Se arrependam, pois o reino do céu se aproxima. Se arrependam, pois o reino do céu se aproxima. O que devemos fazer? Quem tem duas túnicas, dê uma a quem não tem. E quem tem o que comer, que faça o mesmo. Não exija mais do que foi ordenado. não pratique fraude, nem violência contra ninguém, e contenta-se com o que possuís. quem é que é o que quer o que quer o Senhor se aproxima. Eu não sou o Cristo. Pois então, quem é? És tu, Elias? Não, não sou. És tu, o profeta? Não. Diga-nos então quem és, para que possamos dar uma resposta aos que nos enviaram. Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que há de vir? Não digam dentro de vós, Abraão é nosso pai, pois eu mesmo vos digo. Até dessas pedras Deus pode fazer nascer filhos de Abraão. O machado já está posto ao pé das árvores. E toda árvore que não produzir bons frutos, será cortada e lançada ao fogo. Querem saber quem sou? Eu sou a voz que clama no deserto. Endireitai no caminho do Senhor, assim como diz o profeta Isaías. Como pois? Batizas. Se tu não és o Cristo, nem Elias. E muito mais o profeta. Eu batizo com água. Mas eis que no meio de nós, surgirá alguém mais poderoso do que eu, que vos batizará com o Espírito Santo. Eis que no meio de nós, eu não sou digno nem de desatar as suas sandálias. E tu viestes até mim? Batiza-me. Eu é que devo ser batizado por ti, Senhor. Tudo tem que ser feito conforme a vontade do Pai. Assim convém que façamos, para cumprir toda a justiça. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É ele, o Cristo? Eu não conhecia. Mas a fim de que ele fosse revelado a Israel, vim, pois, batizando com água. E aquele que me mandou batizá-lo em água disse-me, Sobre quem vires descer e repousar o Espírito, este é quem vos batizará com o Espírito Santo. Eu vi o Espírito descer em forma de pomba e repousar sobre ele. Eu vi e dou testemunho de que ele é o Filho de Deus. Sigam, André, pois ele é o Cordeiro de Deus. Jesus está ali ainda. Jesus está ali ainda. Tchau, fome. Tchau, fome. Tchau, fome. Estás cansado? Tens fome? Seu corpo fraqueja. Se és mesmo filho de Deus, ordene que essas pedras se transformem em pães. Ordena. Mata a tua fome. Também está escrito. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Se és mesmo filho de Deus, atira-te daqui para baixo. Pois também está escrito. Aos teus anjos darás ordens a teu respeito. E eles te susterão com as mãos para que não tropeces em nenhuma pedra. Também está escrito. Não tentarás o Senhor teu Deus. Vê de todo este reino exércitos imbatíveis, poder e toda riqueza. Tudo isso me foi concedido. Eu posso dá-lo a quem eu quiser, contanto, se prostrado de joelhos me adorares. Vá de Satanás! Porque está escrito ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Vejam os sinais. Vejam os sinais. Todos vocês vejam os sinais e se arrependam. Vejam os sinais e se arrependem quando há tempo. Vejam os sinais e se arrependam. O reino do céu se aproxima. O Senhor irá recompensar o justo e condenar os pecadores. O rei Herodes e a rainha Herodíades estão condenados pois vivem em pecado. Mas, Senhor, eles vivem em matrimônio. Não sobre a lei de Moisés. Herodes desobedeceu ao sétimo mandamento e tomou para si a mulher de seu irmão. E a rainha pecou também? Herodíades é igualmente culpada pois ela vive em adultério zombando das leis sagradas. A mão do Senhor cairá sobre o rei e a rainha e eles sentirão a sua ira. Senhor, Senhor, e nós, nós que vivemos sobre o seu reinado, o que devemos fazer? Estejam em paz, meus irmãos. Estejam em paz. A retidão é como um rio imponente. A verdade será nítida como as águas mais cristalinas. Portanto, se arrependam. Se arrependam. Parem de praticar o mal e aprendam a praticar o bem. eis-me aqui perante vós todos. Eu sou aquela a quem chamam Maria, esposa de José, mãe de Jesus. e hoje me foi dada a missão recontar os milagres, refazer os últimos passos e reviver as dores de meu filho amado. pois a quem mais é dado a conhecer profundamente as dores de um filho que aquela a quem lhe deu a luz. venham! venham! Obrigado! Legenda Adriana Zanotto 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 Amar a Deus Legenda Adriana Zanotto 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 Se és Deus, desce dessa cruz. Pai, perdoe-os. Eles não sabem o que fazem. Pai, perdoe-os. Jesus recebeu o castigo que merece. Nem parece o mesmo homem que há poucos dias foi recebido com gritos de Josana. Pelos mesmos que ainda há pouco gritavam, crucifica-o. Pai, perdoe-os. Pai, perdoe-os. Que não te salva e não salva-te também. Eu nunca pensei que o oficial romano deixasse tanto que insultasse um crucificado ver a morte se aproximar. Eu estou aqui para te perdover a ti e a este Jesus que tanto o admires. Há prazeres que são sinal da vexanidade dos homens. Quando matavam os viajantes, não tinha ervas idéias de... Pai, perdoe-os. Pai, perdoe-os. Pai, perdoe-os. Pai, perdoe-os. Pai, perdoe-os. Pai, perdoe-os. Tente-me morrer em paz. Tente-me morrer em paz. Pai, perdoe-os. 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 cães lembrosos e tu Jesus por que não fazes nada não és o Cristo não prometeste maravilhas anda por que não salva nós e a ti mesmo não blasfeme alegre-te por morrer ao lado dele tu e eu perecemos o castigo doloroso da cruz eu perecei bem mas Jesus não fez nada de mal Senhor lembrai-vos de mim quando estiveres em vosso reino em verdade te digo ainda hoje estarás comigo no paraíso graças Senhor graças que seja agora eu posso eu posso morrer no par ouviste Longinus Jesus prometeu paraíso a Dimas dizem que ele ressuscitou mortos curou leprosos deu vistas para cegos vistas para cegos vejo que as mentiras dele também te fizeram do céu meu Deus meu Deus meu Deus por que me abandonasse tenho sede não ouviram ele tem sede por que cospe Jesus não está com sede tudo está consumado pai em tuas mãos entrego o meu espírito filho meu filho não cala-te mulher Longinus ele está morto é inútil é inútil não 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 Deus misericórdia Longinus Longinus sangue 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 e água que jorram do peito de Jesus Longinus Jesus Jesus sangue petróleo não 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 Eu creio que realmente eu metia. Eu creio realmente que Ele é o Filho de Deus. Mão Ginos, seus olhos se abriram para a verdadeira luz, que é Jesus Cristo, o nosso Senhor. Ele está morto, João. É preciso baixar o corpo. Nós não temos autorização para tirá-lo daqui. Jesus foi crucificado porque os sumos sacerdotes incitaram o povo. Mas eles já sabiam. Ele é o Orogês. E aí O Orogês. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto